250 bilhões de galáxias, cada uma com 300 bilhões de estrelas. Sistemas projetados que operam de jeito próprio e em perfeita harmonia. Terra, o planeta que ocupa uma pequena parte do universo e que foi planejado nos mínimos detalhes para ter vida. No programa de hoje você vai conhecer a verdadeira origem dos seres vivos e compreender por que a vida não é resultado de meras coincidências. A teoria da evolução lançada no século XIX nega o claro fato da criação. Esta teoria sustenta que as espécies biológicas não foram criadas por Deus, mas vieram a existir como resultado de processos naturais, frutos do acaso. O originador desta teoria foi o naturalista amador chamado Charles Darwin. Darwin expôs sua teoria no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. O livro de Darwin alcançou imediato sucesso, As ideias de Darwin forneceram grande apoio à filosofia materialista que negava a existência de Deus. A teoria de Darwin dizia que todas as espécies vieram de um ancestral comum, fruto de mudanças cumulativas ocorridas durante longos períodos de tempo. Darwin não forneceu nenhuma evidência sólida para provar esta afirmação. Na verdade, ele próprio estava ciente dos muitos fatos que invalidavam sua teoria. A esperança de Darwin era que estas dificuldades seriam solucionadas, com novas descobertas científicas. Mas, de fato, os avanços na ciência vieram refutar as teses de Darwin uma a uma. Darwin propôs que todas as espécies evoluíram de um ancestral comum. Mas como esse primeiro ser vivo passou a existir? Darwin não tocou neste assunto em todo o seu livro. Ele nem mesmo percebeu que este era um dos maiores empecilhos à sua teoria. A ciência dos seus dias supunha que a vida tinha uma estrutura muito simples. De acordo com a teoria da geração espontânea, popular desde a Idade Média, acreditava-se que seres vivos poderiam surgir de matéria inorgânica. Era comum a ideia de que sapos surgiam espontaneamente da lama e insetos de restos de comida. Alguns curiosos experimentos foram feitos para provar estas teorias. Nos dias de Darwin, era muito comum a crença de que os micróbios surgiam facilmente de matéria não viva. Mas, cinco anos depois da publicação de origem das espécies, o famoso biologista francês Louis Pasteur cientificamente refutou estes mitos que serviam de base para a evolução. Depois de intensos estudos e experimentos, Pasteur concluiu o seguinte. Pode a matéria se auto-organizar? Não. Hoje não existe nenhuma circunstância conhecida pela qual se possa afirmar que seres microscópicos tenham surgido sem progenitores semelhantes a eles. O primeiro evolucionista a discutir o assunto da origem da vida no século XX foi o biologista russo Alexandre Oparin. Seu objetivo era explicar como poderia ter surgido a primeira célula, o ancestral comum de todos os seres vivos, de acordo com a teoria da evolução. Na década de 30, Oparin formulou numerosas teorias para mostrar como a primeira célula viva poderia surgir por acaso de matéria inanimada. Na verdade, seus esforços terminaram em fracasso e o próprio Oparin teve que confessar. Infelizmente, a origem da célula permanece uma incógnita. Este é o aspecto mais obscuro da teoria da evolução. Evolucionistas que vieram depois de Oparin realizaram experimentos a fim de encontrar uma explicação evolucionista para a origem da vida. O mais famoso destes experimentos foi dirigido pelo químico americano Stanley Miller em 1953. Miller obteve poucas moléculas orgânicas ao desencadear uma reação entre gases que ele afirmava haverem estado presentes na primitiva atmosfera terrestre. Naquele tempo, este experimento foi considerado como uma prova científica a favor da evolução. Novas descobertas demonstraram que gases usados no experimento eram muito diferentes dos gases supostamente existentes na antiga atmosfera do mundo. O próprio Miller finalmente admitiu que o seu experimento não foi válido. No século XX, cada tentativa evolucionista de explicar a origem da vida terminou em fracasso. Jeffrey Beira, um professor de geoquímica e destacado defensor da teoria da evolução, confessou este fato em fevereiro de 1998, num dos periódicos mais influentes da literatura evolucionista. Hoje, ao deixarmos o século XX, ainda nos deparamos com o maior problema não resolvido que tínhamos quando adentramos o século XIX. Como a vida na Terra se originou. O maior impasse para a evolução é a estrutura incrivelmente complexa da célula viva. Cada ser vivo é formado por células de cerca de um centésimo de milímetro de tamanho. Alguns seres vivos compõem-se de uma única célula. Contudo, mesmo estes organismos unicelulares são surpreendentemente complexos. Eles possuem funções complicadas para sobreviverem e até pequenos motores para se moverem. Nos dias de Darwin, estas estruturas complexas da célula eram desconhecidas. Com os primitivos microscópios da época, as células apresentavam ser pouco mais do que manchas sem forma. Uma célula viva é composta de milhares de pequenas partes que trabalham em harmonia. Para fazer uma comparação, dentro da célula existem usinas de energia, fábricas de alta tecnologia, uma complexa base de dados, refinarias sofisticadas e uma membrana celular que parece ter consciência, pois controla o que entra e sai da célula. A fim de que a célula possa sobreviver, todas estas organelas têm que existir ao mesmo tempo. É impossível que tais sistemas intrincados tenham surgido como resultado de coincidências. Hoje, nem mesmo o mais sofisticado laboratório tem sido capaz de produzir uma simples célula viva. Na verdade, isto é considerado impossível e esforços para produzir células vivas de material não vivo foram abandonados. A bioquímica moderna também revelou a inimaginável complexidade da molécula de DNA. A estrutura desta molécula foi descoberta por dois cientistas, James Watson e Francis Crick. Em 1955, a descoberta deles demonstrou que a vida era muito mais cura e mais complexa do que previamente imaginara. Você vai conhecer agora a complexidade do DNA, uma molécula com estruturas que jamais poderiam ter surgido por acaso. E ainda, os males da mutação, alterações que ocorrem para diferenciar os seres vivos. O DNA é uma molécula gigante que existe no núcleo da célula. Cada detalhe físico e biológico de um ser vivo está codificado nesta hélice dupla. Toda a informação a respeito de nossos corpos, desde a cor de nossos olhos até a estrutura de nossos órgãos internos, está programada em seções do DNA, chamadas de genes. O código do DNA é formado pela sequência de quatro diferentes bases. Se pensarmos em cada uma destas bases como uma letra, o DNA pode ser comparado a um banco de dados, formado por um alfabeto de quatro letras. Toda a informação a respeito de um ser vivo está armazenada neste código. Se tentássemos escrever a informação contida no DNA, daria aproximadamente um milhão de páginas. Isto equivale a uma enciclopédia quatro vezes maior do que a enciclopédia britânica. Mas esta quantidade incrível de informação é armazenada no pequeno núcleo de nossas células, medindo aproximadamente um milionésimo de milímetro. Calcula-se que uma porção de DNA suficiente para encher uma colher de chá tem a capacidade de guardar toda a informação contida em todos os livros que já foram escritos. É claro que tal fantástica estrutura jamais poderia ter surgido por acaso. A teoria da evolução, que vê a vida como resultado de meras coincidências, é incapaz de explicar a incrível complexidade do DNA. É evidente que o DNA, a célula e todos os seres vivos são produtos de uma criação perfeita. E sendo que tal criação realmente existe, então deve haver também um criador que tem eterno poder, conhecimento e sabedoria. Legenda Adriana Zanotto